Meus amigos da Schwery Móveis, tudo bem com vocês meus amigos? Meu nome é Samuel Schwery e hoje eu vim mostrar uma oportunidade para vocês, para você que quer morar num lugar sossegado, no interior de uma cidade de qualidade de vida, uma cidade de segurança, uma cidade com uma infraestrutura excelente, pequena, porém todas as nossas cidades na região são bem estruturadas. Nós estamos aqui a poucos, a dois quilômetros mais ou menos da cidade de Jabuti, nessa parte aqui você pode ver que ali já tem outras chacras, aqui já dá o trevo que vai para Pinhalão, Tomazina, Japira e Baiti, então você está no meio de cidades excelentes, no município de Jabuti, aqui é o seguinte, você que quer ter sua mini chacra, são dois mil metros, são dois mil metros que estão sendo divididos aqui, olha que lugar gostoso, cheio de coqueiro, então ele vai ser dividido até ali em cima, então são dois mil metros de chacra, onde você tem um espaço bom, são mini chacras, mini chacras, terra excelente para você estar plantando, fazendo seu pomar, sua horta, criando uma galinha, criando um porquinho, enfim, ou fazer para lazer mesmo, para você fazer para lazer. Então é uma oportunidade muito boa, um lugar acessível, próximo da cidade, e com qualidade de vida. Eu vou fazer um voo de drone rápido aqui, para vocês terem a dimensão do que eu estou falando para vocês. Tá? Ó, estamos caminhando aqui, ele é um terreno que não é torto, não é quebrado, ele é muito mais para plano do que para quebrado, aqui pega internet, se você quiser fazer uma casa aqui, vir morar no interior, aqui do lado da cidade de Baiti tem faculdade, então você vai estar bem amparado com isso, o proprietário vai fazer todo um planejamento aqui, para que você possa comprar. Então assim que você comprar sua chaca, ele já vai estar fazendo agora o poço artesiano, né, com uma vazão excelente para estar atendendo todo esse chacramento. Tá? A luz aqui é só pedir, cada um pede a sua. Certo? Então é uma oportunidade, uma oportunidade para você que quer a sua mini chaca, na cidade de Abuti, no norte do Paraná. Vou fazer um voo de drone, só para vocês acompanharem por cima, só que vai ser tudo feito, dividido certinho, dois mil em dois mil metros. Certo? Fique com Deus meus amigos, é uma passagem rápida que eu tenho para vocês aqui, mas se vocês quiserem mais detalhes é só entrar em contato comigo, que a gente passa tudo com o maior carinho, o maior prazer para vocês, tá? Já tem chacramento ali em cima, certo? Pode ver. Aqui é uma estrada intermunicipal, na nossa região, aqui tudo intermunicipal, tem pouquíssimo movimento, é... Jabuti por Si, essa estrada aqui, ele já sai daquela zona de mais movimento que liga Tomazina e Baiti, então aqui é menos movimentado ainda, tá? Uma cidade muito rica na produção de morango, né? Na verdade, rica na produção de fruticultura, né? Tá? Essa parte que toda também vai ser... vai ser feita para chacramento. Correto? Então é isso, meus amigos, fiquem com Deus, para Deus nada é impossível, segue um voo de drone para vocês terem a dimensão, um forte abraço, meus amigos, e vem com a gente! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto